Gente, qual que é geral? A primavera vem chegando, mas junto com ela, nada de flores. Fazer hoje o que se pode... Como é que é que eu esqueci? Pra fazer hoje o que se pode fazer amanhã? Nossa, eu surtei aqui. Pra que fazer hoje o que se pode fazer amanhã? Vamos procrastinar, né, moleque? Vamos embora! Nesse aqui, por exemplo, você vê que ele é prateado. Gente, não devem fazer aí os usos de... os usos? Na Florença Color Mix? Isso mesmo. Peraí que deu branco agora, começou aquele... Quer dizer, neste caso a programação é válida. É válida, né? É uma joia, né? Sabe, tá de costas o vestido, né? Não. Como que é ele? Quer focar de novo? Dr. João, é mito? Ah, não, é lá, desculpa. Tô doida, meu Dr. João. Você fala o bodyboard. Bodyboard. Botolínica. Tá errado. Obrigada, 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 obrigada. Ai, ele é ali, eu te amo. É linda. Vai de novo. Com a mais alta tecnologia... Tcharam! Tcharam! Vai ficar bonito! Vai ficar bonito, hein? Tcharam! 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 Obrigado.